Opa, eu acompanho ela lá no fogo. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei um pouco assustada com esse desapego da Maria de Mamidala, que você disse que foi muito só do apego que me dispõe da minha régua. Isso aí, para nós, pelo menos para mim, ficou uma cobrança muito grande. Será que não seria, ao longo das existências, ela ter chegado nesse nível de consciência, veio já preparada para aquilo, se desviou e depois retornou ao encontro com Jesus? Como é que é seu nome? Leila. Leila. Obrigada pela sua pergunta. Deus não espera de nós que não seja Maria de Mamidala não, viu gente? A história anterior da Maria de Mamidala, eu não sei como foram as outras internações. A gente sabe nessa, assim como de Paulo Fárcio também, a gente só sabe dessa, e esses dois guerreiros fizeram essa viagem no aberto do escuro para um desapego, numa internação única. Mas não precisa ser assim para a gente, não. Deus tem todo o tempo que a gente espera a gente. Calma aí. Vocês podem, podemos ir devagar, sem provérbio. O que não dá é a gente parar. Então, nós precisamos nos colocar a caminho de começar a cuidar daquilo que nos desvia da nossa rota, que nos desvia da nossa saúde emocional e espiritual. Mas a gente me pergunta assim, será que nas outras existências a Maria de Mamidala estava fazendo isso? Não sei. É possível. Não se dá saltos no crescimento. Pode ser que nessa ela tenha já vindo a possibilidade de um salto e ainda haver uma desconegada? Sim. Isso é possível. Eu não tenho condição de poder te afirmar. Com certeza. É possível que seja. Mas o importante é a gente olhar para ela e pensar assim, olha, foi possível para ela essa viagem? É possível para nós também, não na maneira dela, mas na nossa maneira. A gente não precisa ser igual ao Chico Xavier, né? A gente não precisa ser igual a eles, mas eles lindam para a gente que existe a possibilidade desse aprendizado e desse lugar. Parei? Segundo. Mais um pouco. Fala pra você. Bom dia. Eu falei que é um assunto e para a existência. Está lá, olha. Gênero de provas. No livro, por exemplo, diz assim, a gente vai saber tudo o que vai acontecer na nossa encarnação? A gente está fazendo as duas encarnatórias. Tudo não. O que você sabe é o gênero das suas provas. Ou seja, a qualidade, o tipo, o assunto que você sabe. É um assunto que você sabe. Mas como é que vai acontecer? Não. Vai ser determinado. Tem muitas influências. Muitas coisas que acontecem depois de uma encarnação. Porque os outros estão com a gente. Se fosse determinado, eu acredito que está determinado. Como é que os outros vão se comportar? Então, o que existe é o planejamento. Como se fosse uma fruta de um edifício. Agora, como é que vai acontecer no lado da obra mesmo ali? O que é que esperar acontecer? Bom dia. Bom dia. Reina. 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 Sabemos que família é justiça do primário de qualidade. Eu me vejo, particularmente, no dia a dia, em casa, com os familiares. E quando a gente se vê assim, poxa, eu sei muita coisa na prática. Mas aí na hora da teoria, na hora da prática, aí eu me pego assim, nossa, entre o apego e o descoito. Então, eu gostaria que você falasse alguma coisa que a gente pudesse... Como que a gente faz nesse movimento? Poxos familiares. Poxos familiares, né? Você é uma das famílias que é muito querida para a gente, né? Para ter atenção que eu apete quase que você me falasse de família, né? Pois. Então, a família é um lugar, é o descoito, é a condição básica para a gente estar com a gente. Não importa o que a família. Todas são o nosso chão e o nosso conheço. Só pela possibilidade de ter nascido e de jardim sagrado. É que a gente esquece que, para reencarnar, é custoso. A gente acha assim, então vem de maná-vô. Não, não é assim. Você sobe cada quando há condições para aquela reencarnação. Mesmo as reencarnações compulsórias. É preciso que haja condições para que aquela reencarnação se dê. Condições de vários limites, tá? Condições físicas, sociais, condições espirituais, condições materiais e toda a outra. Então, o espírito encarnar é um esforço grande da espiritualidade de nós também. Para a gente poder retornar e estar aqui junto com esse grupo. Quando a gente nasce, a gente nasce em uma determinada posição na família. Então, a gente nasce filho de alguém, irmão de alguém, sobrinho de alguém, neto de alguém. Tem muitos ancestrais antes de nós para a gente chegar. Muita gente teve que nascer antes para você chegar. Porque, veja, para que você tenha essa condição genética, que também é planejada, teve que ter esse tanto de gente antes. Você diz, olha, eu tenho uma anomalia no coração, porque meu pai tem, não adotei, não adotei, não adotei, etc. Você pensa que é atoa? Não tem muito manejamento para você chegar com essa anomalia no seu coração. Preciso um tempo. Vou assim para chegar até você assim. Para que você pudesse cuidar do seu corpo de um jeito diferente. Você percebe como é que isso é uma tereza? Então, como o nosso corpo nasce com alguma desordem física, não importa se vai ser legal, ou não legal, enfim, onde é que seja essa anomalia, ela não está ali por acaso, precisou de muito esforço para que ela pudesse chegar na sua existência. Então, a gente precisa olhar para essas anomalias que a gente nasce com elas, que são denominadas as expiações. Você já nasce com um adoecimento físico com gratidão. O que vai chegar até você é que ela conhece ou qualquer coisa antes? Então, você precisa poder pensar assim, Poxa, isso aqui está na minha vida. O que é? Que mensagem isso aqui está acontecendo? Que tipo de renúncia estou sendo chamado a ligar com essa questão? Estamos entendendo o que é a encarnação? O que é a chegada da gente na vida? Nessa vida por fora? É uma coisinha simples, muito tempo. O espírito passa, no mínimo, aproxima também, bem assim em geral, os cinquenta anos no multivittal, a gente não passa a encarnação. Mírimos, cinquenta. A gente passa uns cem aqui, agora custando assim a gente acha? Uns cem aqui. Tome a gente, uns cem aqui, uns cinquenta lá, mais uns cem aqui, uns cinquenta lá. Quantas encarnações? Cinquenta se deram. Se você não precisar de mais um bocadinho, mais um bocadinho. Até você encontrar condições de reencarnar. Bom, então, por isso que eu falo assim, a gente nasce em determinado lugar na família, com uma determinada condição. Esse lugar, você tem que cuidar deste lugar. Se você nasceu filho do seu pai, você tem que desencarnar filho do seu pai. Significa, não queira ser pai do seu pai. Não queira ser mãe do seu pai. Não queira ser irmã da sua mãe. Se você nasceu filho daquele casal, que todos nós nascemos, se você nasceu filho, tem uma razão espiritual para isso. Não transgrita isso. Porque se você sai do lugar de filho e começa a querer ser mãe da sua mãe, o que acontece com a sua mãe? Tu vai sair do lugar também. Então, você é o maior responsável pelo enfraquecimento. Ah, mas acontece que os pais estão velhinhos, viraram filho ou não. Velho não é filho. Precisa de cuidados da velhice. Mas você sempre tem que cuidar dos velhos. No lugar de filho. No lugar respeitoso da hierarquia de querer antes. Ah, mas acontece que a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. No capítulo 14 do Evangelho. Não vai, não vai, não vai, não vai. Por que que eu tenho que dizer nada? É como a gente tem que lidar. É certo que alguns pais descuram o seu cuidado com os filhos. Mas é a Deus que eles vão prestar conta. O que vocês estão dizendo? Você é o certo que o velho juiz, pelo amor de Deus. Você é filho. Se você tem insatisfações afetivas, em primeiro lugar, não é casual. Segundo, se alguém tem que julgar, a espiritualidade não é. O que aconteceu com vocês na encarnação? Não sei, não quero saber, vou deixar isso para depois. Então, o que você precisa fazer enquanto isso? Cuida. Aceita. Os nossos pais são precários, como nós também somos filhos precários para os nossos pais. E seremos precários como pai e mãe dos nossos filhos também. Não tem ninguém arrumado. Não tem ninguém arrumado. Nós todos somos desarrumados, gente. Nós somos espíritos imperfeitos num planeta de plato de criação. Eu não tenho papai 100%, mamãe 100%. Mas que povo que eu não tenho? Porque se todos fossem 100%, nem encarnação precisaria. E já estaria para todo mundo lá no mundo de regeneração, os mundos felizes lá do lado. Então, precisa começar a entender que nascer numa infância de uma família, nesse lugar que você nasceu, você precisa preservar este lugar. Não é para você ser irmão do seu filho, amiguinho do seu filho, coleguinho. Não, se nasceu depois, é porque você tem algo a mais para dar para ele. Se você desce as caras e fica no meio unido, como é que é o processo educativo? O processo educativo pressupõe alguma precedência e hierarquia. Então, você tem que ficar em sua vontade. De mãe, de pai, desde o fim do lado. Para a vida poder seguir adiante. Por isso, nós perpetuamos desordens. O amor, para poder se manifestar na sua vida, precisa de ordem para a gente amar. Amor precisa de ordem. Ah, o amor precisa de ordem para chegar no cano da sua casa. Precisamos ter um monte de canos para poder chegar na sua casa. Quem tiver cano para chegar, não chega. Então, amor precisa de ordem. O amor precisa de ordem para chegar no cano da sua casa. Não é isso, não é? Então, se as coisas estão neste lugar, eu ficaria em este lugar. Se você é o primeiro filho, você tem que ocultar um lugar de primeiro filho, não de quinto. Se você é o caçula, você tem que se comportar como caçula, desde o primeiro primeiro. Por que será que você vê como que vocês? Por que você não tem que se comportar? São razões espirituais as quais a gente não tem a noção completa. Sabe o que abre a cabeça que a gente não sabe todo? A gente só sabe de uma pecinha? Eu sou outro nome. Por isso, tem eu que está na vida da gente que não entendendo nada do que vai acontecer. A gente está olhando só uma pecinha. A gente ainda não entendeu o que essa pecinha faz parte do negócio desse lado. Como a gente começa a entender isso? Eu posso não saber por que você é meu pai, posso não saber por que você é minha mãe, eu não sei por que você é meu filho e por que você é meu irmão. Mas já não somos? Sejamos, vamos andar? Para todo mundo que na escola dorme. Esse é um curso de escolher. Nós todos não matrimonamos. Ele é o mesmo curso do amor. Vai para a terra do amor. É espetáculo. A melhor rapa que existe de amor é terra. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Tem uma galera nesse trem especial para você. Tem tudinho que você vai precisar. Está lá. Aí você entra e fala, Ah, você de novo. E aí a gente vai dizer, Ué, é você. De novo. Verdade. Nós também temos muitas dívidas para mostrar. Não é só dívidas que a gente vem aqui. A gente também vem para trazer um novo. A gente também vem para criar coisas novas. A gente não tem sócio. Você fica só dando um dívidas e não tem uma sete chefe especial. É. A arrecadação não só um chefe especial. Não tem nada. A arrecadação também é construção. Também é um novo chegando na vida da gente. Você tem esse olhar, né? O que é que eu posso fazer de novo, de criativo, de belo, pela minha família? Então, também isso é responsável para o crescimento deles. Nós somos corpos criadores. Não é? Não pergunto a superficialidade da internação. Pergunto a da internação. Multiplir no desenvolvimento moral do entorno. Não só a sua evolução espiritual. Você tem que cuidar da sua evolução espiritual, mas você tem tudo a ver com o crescimento das pessoas da sua família. Eu dizia para os meus filhos que estavam naquela parte difícil da adolescência. não querem ir para casa de fita, aquela ansiedade achada, né? Acho que tudo o que vai me faz com a vida. E aí eu disse assim, meu filho, olha só. Você vai sim. Tá bom? Isso é um carro. Você vai sim. Meu filho falou e dizia assim, Mãe, você manda a noite. Eu disse, Mãe, é isso mesmo. Mãe, é isso mesmo. Manda mesmo. E eu vou mandar a noite. É para isso. Ele dizia o seguinte, eu tenho compromissos da espiritualidade de te devolver para o plano espiritual um cardinho melhor. Não posso devolver igual, gente. Um cardinho melhor, não. Quero com o teu não, mas só um cardinho. Esse é o meu compromisso. Se você vai gostar do meu compromisso, se não, aí você resolve com o teu depois. A minha tarefa eu vou cumprir. O que é essa? Eu preciso, eu tenho uma responsabilidade com você. Capítulo 14. O que fizeste dos filhos confiados à vossa casa? O que eu fiz dos filhos confiados à minha parte a vocês? Eu ofereci para eles o melhor, porque os meus pais ofereceram para mim o melhor. Eu agradeço sempre isso. Porque se não fosse esse espiritismo que eu trago, no meu coração, no meu dia a dia, eu não tentaria as provas pelas quais eu tenho passado. Porque se não fosse isso. Nós todos passamos por provas de provas. Isso eu levantaria. Se eu não tivesse esse entendimento, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse esse conhecimento, embora seja um conhecimento teórico, não tem jeito. Ignora que a vida prática chama. Você vai ter que colocar o teórico na data. Tem que passar. O que acontece é que nós somos crianças especificadas. Aí aqui, eu pergunto no curso, o negócio acadêmico é complicado. A gente imagina nesse livro em Buscadoridade que nós somos crianças feitas. Nós temos que cuidar da nossa criança. Não é para brilhar, não. Não é para o pessoal de castigo. É para dar um acolhimento para as crianças. Todos nós temos infâncias com algumas dificuldades. Ninguém tem infância 5%. Isso é só o Disney igual. Na nossa família, nas nossas famílias, todas as nossas infâncias têm alguma coisa, têm algum amor que eu queria ter recebido como exemplo. Todos nós. O mais bacana que a mãe e o pai têm sido. Pois então, se o povo tem estado de infância para baixo, a gente sabe. Somos espíritos com muitas coisas para gostar. Então, se a gente entender isso, se a gente tem feridas na alma para cuidar, vamos cuidar para reclamar que é ferida que você não mora. Se parar de reclamar e usar o seu corpo para cuidar das suas feridas, faça algo que deixe a sua alma feliz. E vai nesse processo progressivo, de ir cuidando, cuidando, cuidando. Então, enquanto você vê, as coisas já não te doem mais tanto assim. E isso não é descuido, não. Porque a gente tem conexão divina. Na conexão divina, a gente tem uma coisa assim. para tudo certo e complexo. E que é assim. Vamos seguir. Olha. Esse é o primeiro. Daniel. Fale. Daniel. Daniel. Fale. Fale. Como Daniel fez a minha família? Bom, então. Você falou do próprio pródigo. Nós temos consciência que viemos de Deus. E estamos voltando para Deus. Uma viagem do tempo. Eu queria que você fizesse uma relação desse tempo nessa volta. Uma relação também? É. Isso. Qual é a nossa relação nesse tempo na nossa renúncia? O momento da nossa volta? A nossa decisão? O momento certo onde você colocou o candidato? A decisão nossa, a maturidade no tempo. Porque o tempo não passa, na verdade. E como relacionar essa ideia do tempo saindo de Deus, da nossa trajetória evolutiva, espiralada, até voltar para Deus. Porque é a nossa volta para Deus. Então, o filho pródigo que volta para Deus. É. É. Fique pensando a coisa que fosse assim. Você tem um enche no tempo, né? Vamos passar aqui. Sai da casa do pai, né? Vive a máxima. A escassez aqui é o tédio. Vem volta para casa do pai. Né? Encontra o pai, né? Aqui a gente está, onde se encontra que é a saída, né? Então, usando os novos que eu sei aqui. Desconecta. Conecta novamente. Mas começa aqui, olha. Começa aqui no tempo. Começa no cansaço. Aí, aqui vai aparecer essa renúncia, como eu falei, né? Para você poder fazer um encontro aqui com o cartão. Aqui, filho pródigo. Sai da casa do pai, gasto de recursos, experiência de escassez. Mas é muito importante lembrar que a gente não deixa de escassez com a tradução divina e comenta com tudo isso aqui. Você tem em Deus. Dentro de todo o Deus está aqui. Você só não percebe isso. Por exemplo, nós estamos respirando ar aqui. Dentro do ar, não lembra? Eu posso me conectar com isso ou não. Tem muitos espíritos encarnados em que você está no ladinho de você. Seu protetor espiritual, parentes desencarnados estão aqui também junto. Você pode não perceber, mas está aí. Se a gente vem do sexo e faz conexão, muda. Então, essa conexão é um exercício para a gente. Porque a vida material nos distrai dessa conexão. Então, a gente precisa de algumas práticas para poder fazer conexão. Meditação, oração, a gente poder fazer isso. Então, eu estou até perguntando aqui sobre o tempo. Como é que se dá? Cada um de nós vai fazer essa viagem aqui num tempo específico. Eu não tenho um tempo programado, né? Isso acontece nesse tempo. A pessoa acha que vai passar uma encarnação inteira aqui. Uma encarnação inteira aqui. Duas, três, tantas encarnações aqui. Enfim. Cada um de nós vai levar o tempo que for necessário para que esse processo se dê. Nós estamos voltando para a parte espiritual, mas Deus não está lá na parte espiritual. Deus está aqui o tempo inteiro. Nós estamos mergulhados, imersos, banhados da divindade. Nós somos Deus que não tem fé. Ele é de Deus todo exemplo de nós. Então, quando a gente diz voltar para a casa do Pai, é voltar para a casa. Voltar para a sua essência. Quando a gente usa o termo Cristo Interno. Quando você se conecta com o seu Cristo Interno. Por que é tão importante conectar-se? Porque quando a gente faz a conexão, o nosso ponto de vista sobre a vida muda. O valor que a gente dá para as coisas, todo muda. Coisas que eram tão importantes, passam a ficar desimportantes. E outras coisas que eram de importância alguma, passam a ficar muito importantes. Isso só pode acontecer quando diminui a nossa ligação e força e apego com a vida material. Aí, tudo muda de sentido. Se você já estiver convocado com pessoas que tiveram justos de desinternidade, ou seja, o que é possível fazer? Pessoas que têm essa experiência da possibilidade do corpo não corresponder à alma, o que acontece? A alma começa a mudar o seu corpo indígena. Em vez de querer coisas nesse ano, faça aquele coisas de outro ano. Então, você só responde essa pergunta sobre o tempo de amadurecimento, esse tempo do ciclo lar. Só é importante entender que o tempo para a espiritualidade não é linear. Tempo para a espiritualidade, o tempo do espírito é o tempo circular. Nós vivemos... Se eu fizer uma metáfora aqui na espiral, isso é o mesmo. Então, é assim, né? Espiral, né? Então, a gente passa por experiências... Olha só, se eu trocar assim. Essa experiência parecida com essa, parecida com essa, parecida com essa, parecida com essa... Mas, cada vez que eu passo por ela, eu já tenho um estágio diferente. É amadurecimento espiritual. Entendendo que aqui, né? É amadurecimento aqui que é o início. Então, eu vou passar pela experiência, por exemplo, da maternidade. Aqui eu passo de um jeito. Aqui, maternidade de novo. Já passo de outro jeito. Maternidade de novo. De novo. Passo de outro jeito. Então, cada vez que eu passo uma experiência, o nosso espírito, eu vou dizer assim, ele vede um menino de fortaleza moral. Então, às vezes, a gente tem que pensar assim, cara, eu não aprendi nada que eu sou de novo. Você aprendeu? Claro que você aprendeu. Se o amigo progresso diz que te manda para trás, você aprendeu. Sim. O amigo progresso, bate a terceira lá do amigo dos espíritos. O que ele diz lá? Que o nosso progresso, ele é sempre para frente. Se ele não anda para trás, ou seja, você não vai voltar sempre à prova. Significa que está repetindo esse assunto? Opa! Se você já tem noção que está repetindo, já é uma beleza. Dois. Está repetindo o porquê. Tem alguma coisa ali no que se repete, que é o seu gênero de prova, que você está agarrado. Que você está apegado. É o prazer do sofrimento. Às vezes, a gente vive no sofrimento. Não deixe esse sofrimento ir. Porque eu vou falar sobre eu para vocês. Mas, por vezes, a gente se sente especial. A gente tem tanta vontade de ser especial. Sabe por que a gente quer ser especial? Porque a gente entendeu, sei lá, quem foi que ensinou isso com a gente, que os especiais ganham mais amor. Quem que não tomou isso, eu não sei. Porque Deus nunca disse isso. Deus disse que ama todo mundo igual. Feliz e bonitivo. A gente entendeu, em algum lugar, que os mais bonitinhos ganham mais amor. Então, é que a gente fique agarrado no sofrimento que a gente acha que a gente é especial que está passando. Talvez eu encontro algumas pessoas que dizem assim, Nossa, eu admiro tanto o ser que você é engenheiro. Eu digo, vai com isso. 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 Eu apenas sigo. Tem outro jeito que você se exige? Não tem. Porque eu posso até reparar, não vai adiantar. Eu vou reencarar de novo. Eu tenho que seguir. A vida é para frente. A vida é fluxo. É para frente. Porque eu sigo, eu tenho que ser com o seu que ver. Eu quero sim. Quando a gente segue entendendo, tem subindo, ninguém é especial que me segue. Ou então todo mundo é especial. Mas a gente pode chegar a essa conclusão. Todo mundo é especial e pronto. Mas quando a gente está vendo um assunto que repete, é como se fosse um ímã no corpo da gente. Isso só atrai a gente com circunstância. Não tem pessoas que têm valências sucessivas, que só namoram um homem complicado. Essas coisas complicadas que repete, repete, repete... Você está agarrado do que? Coisa da indústria. Tem alguma coisa ali que você ainda não aprendeu? Ele está precisando para o quê? Está precisando olhar. Você tem uma tradução que eu gosto neleamente que eles são chamados. Olhem para você ver. Olha para você ver! Olha para você ver! Mas você está usando tudo para você ver. Olhar para ver, significa que às vezes a gente olha e não vê! Então, essa coisa que repete é que você olhou e não ouviu. O que você está precisando ver? Aquela situação está se repetindo. O que você não está vendo? O que você não está vendo é o que você está gostando. É isso que a gente tem que ver. A gente sabe reclamar nos outros. Mas a gente não olhou que é o que eu ainda gosto tanto, que os Espíritos estão nil e nove. Então, eu ainda não estou desgostando do mal. Porque o mal mesmo não existe, não é? Não sei se tudo bem. Então, quando uma coisa está lhe fazendo mal e eu ainda estou gostando, está tendo uma distorção do gosto. É isso que lá na frente de observação dos Espíritos estão dizendo. Distorção do gosto é porque a gente vive tanto tempo com a vida que a gente já sabe mais o que está acontecendo. A gente gosta de copacola. Não é incrível? A copacola faz o que a gente não sabe, gente. Mas a gente não toma. Por que a gente não desgostou de isso? A gente não adoecemos a ponto de ainda não desgostar disso. O que é isso? O que é isso? Estão entendendo o que eu quero dizer? Como que a gente ainda tem coisas difíceis dentro da gente que a gente abraça? Gosta? E repete? E oferece? O que é isso? É assim que a gente está. E vai repetir, gente. Inúmeras vezes até aquele assunto ficar resolvido. A gente ainda não sabe apelhar o nosso corpo. A gente está com muita vontade. Muito bem. Não dorme. Não tomo direito. Tudo tem que enrolar, resolvendo o filho, resolvendo o irmão, resolvendo o coração, resolvendo o irmão. O que a gente não sabe apelhar. Estamos aprendendo. Isso tudo compartilha pelo outro meio da mulher. Nem sei mais que a gente não tem essa pergunta.